Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para gravar um vídeo super legal, minhas aulas Então gente, hoje eu vim aqui para gravar meu material escola que está ali dentro dessa mochila de 2017 Então gente, como assim gravando o material agora? As minhas aulas só vão começar segunda-feira, 6 de março Tive muito tempo de férias, adeus férias Amanhã é meu último dia de férias, mas eu ainda vou aproveitar hoje, né? Que eu já saiba, meu penúltimo dia de férias E vamos curtir, né? Enquanto como é que eu gosto? Então gente, eu vou mostrar para vocês o meu material Deixa eu mostrar a mochila, gente Ai, está pisado Gente, aqui minha mochila é da Barbie Super legal, de costas Não quero mais mochila de rodinha, né? Sinceramente E agora eu vou mostrar para vocês Então gente, meu primeiro material que eu vou mostrar É esse caderno Deixa eu ir de cabeça para baixo Esse caderno, gente, que eu amei Super lindo Olha só Tem essa menina aqui Super linda, eu amei E olha os adesivos, gente Eu amei os adesivos Olha só os adesivos Tem esses aqui, esses de carinha Tem vários adesivos, eu amei Olha a folha do caderno Eu amei essa folhinha Super legal E agora eu vou mostrar o segundo Então gente, o segundo que é o que eu mais amei É esse caderno de desenho da Ladybug Eu amei, gente Eu amei, gente, demais Olha só Eu amei demais os cadernos Principalmente, gente Os adesivos, vocês vão Os adesivos foi o que eu mais amei Olha só Os adesivos, olha só, gente Eu amei esses adesivos, gente Olha só Eu amei demais Tem aqui Essas adesivas aqui Tem do Catular Tem do Miraculous dela Tem vários adesivos que eu amei As folhas são brancas, né, gente Todo caderno de desenho É branco, né, as folhas Vamos mostrar Vamos para o terceiro Então, gente O terceiro é bem simples É só essa régua aqui azul Que eu também gostei muito Super legal E Essa pochete, gente Que é do ano passado Só que Essa pochete aqui, gente Eu ainda não comprei o lápis de couro Minha mãe vai trazer o trabalho dela amanhã Olha só Essa pochete tem canetas brilhosas Que a minha mãe comprou lá em Brasileia Eu amei essas canetas Não tem só essa cor, gente Tem também Tem também Laranja Tem também Verde Essas canetas, gente Eu amei porque são brilhosas Minha amiga tinha no ano passado Olha só essa roxa Que linda E esses pincéis aqui, gente Simplesinho Eu amei E também tem Essas canetas Que tem de várias cores Caneta, pincel Que é para, tipo, trabalho Essas cores Quarto Não, é o quinto Gente, o quinto É essa Essas pontas de grafite, né 07 Como sempre Porque todo ano Minha grafite é 07 Essas pontas aqui Vamos para o sexto Gente, o sexto É essa pochete aqui Que, na verdade Essa pochete eu não comprei, né Ela veio com a bolsa Essa pochete rosa E nela, gente Nela já tem Marcador de texto Grafite Dois lápis desse É Essa caneta Corretor Essas duas Opa Essas duas borrachas Mais essa borracha aqui Que é do Gente Essa borracha aqui Eu usei no terceiro ano No quarto E agora eu vou usar no quinto Porque Eu amei muito ela E eu tipo Amei eu